E durante o carnaval os pais e responsáveis devem redobrar a atenção com as crianças e com os adolescentes. Mais detalhes na nossa entrevista de hoje. O Conselho Tutelar é um órgão encarregado por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A presidente do Conselho Tutelar de Ouro Preto, Paloma Martins, vai nos dar mais detalhes sobre como funciona o trabalho da instituição aqui na cidade e qual é o posicionamento deles no carnaval. Paloma, conta pra gente como que funciona o trabalho da instituição aqui na cidade. O Conselho Tutelar tem a função de efetivar a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. É uma lei federal prevista no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei, o número dela é 8.069,90. E durante o carnaval, muitas pessoas ficam querendo saber qual é o posicionamento do Conselho Tutelar nessa festa? Então, é uma festa onde todos têm acesso. Aí como a gente está trabalhando sobre crianças e adolescentes, as crianças têm que estar acompanhadas dos pais ou responsáveis no período de carnaval. Os adolescentes, alguns pais liberam tendo essa autonomia, mas aí a gente deixa a ressalva que o pai que libera um adolescente, ele também tem que entender que ele tem responsabilidade mediante essa liberação. Quem é responsável pelo adolescente são os pais ou responsáveis legais e tem que sempre estar orientando ele sobre a forma como proceder, né? Fazer uso de bebida é proibido por lei e outras coisas. Existe algum tipo de fiscalização por parte do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele não é um órgão fiscalizador. E também a lei fala que cabe a Estado, sociedade e os pais zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. O Conselho vai estar acompanhando, orientando, mas não fiscalizando carnaval ou outras festas. Vai ter algum tipo de plantão durante o carnaval? Como que vai ser o trabalho de vocês? Assim como no período de carnaval, durante os demais dias dos anos, o Conselho trabalha sobre regime de plantão. Então, estará acontecendo 24 horas o plantão do Conselho Tutelar. E, Paloma, conta pra gente quais são os telefones para contato em caso de alguma denúncia. Temos dois telefones para que é necessário entrar em contato com o Conselho, que é o plantão, é o telefone celular 98435-3008. E também tem o da sede, mas o da sede só será possível entrar em contato com o Conselho depois das 20 horas e até 7 horas do outro dia, que é o 3559-3207. Ótimo. E diga pra gente qual que é a mensagem do Conselho Tutelar para os pais durante esse carnaval. A gente afirma que já está na lei do ECA, que é os pais de total responsabilidade permitir ou não que os seus filhos saiam e da forma como saiam. Lembrando que eles são de responsabilidade dos pais, dos filhos. Então, a gente pede que se o pai for acompanhar o filho, que toma cuidado. Infelizmente, tem aumentado o número de adolescentes em coma alcoólico na UPA. Nós sabemos que é proibido por lei a venda de bebida alcoólica, outras drogas ilícitas. E a gente pede o pai para tomar cuidado, se está deixando o filho com dinheiro, orientar o filho como gastar esse dinheiro. E horários também, tem pais que colocam. Se os filhos não voltarem nos horários estabelecidos, é de responsabilidade dos pais ir atrás dos seus filhos, porque a gente não sabe o que está acontecendo. E como a gente já falou, o Conselho não fiscaliza festas adolescentes na rua e tal. É de responsabilidade dos pais.